Está no país uma equipa de peritos do Gringo, rotas marítimas críticas para o Golfo da Guiné, com o objetivo de munir as autoridades santomenses de ferramentas que permitam dar respostas em casos de crises marítimas. O projeto Gringo enquadra-se no programa da União Europeia, que visa melhorar a segurança de navegação no Golfo da Guiné. O projeto Gringo está preparado para apoiar os países na região em quatro áreas, na área da formação e treino, na qual se engloba a nossa presença aqui de momento em Santo Mé para conduzir este treino de gestão de crises marítimas. Temos depois uma outra componente também de apoio à partilha de informação marítima, por forma a que os países na região tenham um melhor conhecimento daquilo que se passa nas suas águas. Depois temos também uma componente que trata da cooperação entre todas as entidades que são responsáveis pela ação coordenada de Estado no mar. E, por final, também temos um objetivo que está relacionado com, digamos, a cooperação dos diferentes países ao nível da região. E, nesse aspecto, refiro-me, digamos, à cooperação dos países no âmbito da comunidade económica dos Estados da África Ocidental e na comunidade económica dos Estados da África Central. De que Santo Mé faz parte da estratégia marítima também desta comunidade dos Estados da África Central, participando numa zona chamada Zona D, que reúne Santo Mé, a Guiné Equatorial, os Camarões e o Gabão. O primeiro treino terá lugar amanhã, onde prevê-se um exercício em águas territoriais santomenses. Com este ensaio, o gringo, em conjunto com as autoridades santomenses, pretende identificar áreas a ser melhoradas. Amanhã, em princípio, haverá uma fase real no mar, com um navio simulando uma emergência, que será relacionada com uma entrada de água e com fredos que terão a bordo e que serão necessários ser evacuados, e com eventualidade de haver a necessidade de combater um derrame de poluição. A nossa forma de melhor compreender como podemos cooperar com as autoridades de Santo Mé é, através da condução deste exercício, as autoridades verificarem que há áreas que necessitam de ser melhoradas. E o projeto crímulo estará preparado para apoiar o Estado de Santo Mé e as autoridades, trabalhando juntamente com elas, no sentido de ultrapassar as necessidades que o Estado de Santo Mé identificar que são prioritárias. A simulação terá lugar nas mediações da costa de Santo Mé, perto da baía de Ana Chaves.